Fácil escolher o vestido de noiva? Você acha que é fácil? Esses dias me falaram o seguinte, ah, eu vou deixar mesmo pra última hora? Não tem problema, porque vai ser super fácil. Eu já sei o que eu quero, eu tenho certeza que vai ficar bom. E eu vou encontrar, vai dar tudo certo. Então é fácil escolher o vestido de noiva? Mas nem sempre é assim, né gente? Você pode sim, de repente, dar sorte de ser muito fácil. Dar de encontro com o que você sempre sonhou e isso ser bom pro seu biotipo. Mas nem sempre isso acontece. Então a gente tem sim que ter algumas precauções aí, porque podem acontecer alguns imprevistos. Como? De repente que você sonhou, não fica bom pro seu corpo. De repente, o que você sonhou não fica bom pro seu contexto de festa. E aí também pode acontecer de você não encontrar o que você sonhou. E também tem uma coisa que pode acontecer que deixa a noiva maluquinha. De repente você encontra o que você sonhou, e aí você coloca, e aí você não chora. Você não tem aquela emoção que você achou que ia acontecer igual nos filmes, né? De você colocar o vestido e chorar, e ser aquela coisa. E aí você se decepciona. E aí gera insegurança. Então pra não acontecer nada disso, primeira coisa. Você vai lá no meu site e adquire o método Fada Madrinha, pra você entender passo a passo da busca pelo seu vestido ideal. O que você tem que fazer? Pra você não se decepcionar com nenhuma etapa, tá? Pra você entender que de repente o seu sonho não é o que fica bom pra você, e de repente o seu sonho não é o melhor pro seu contexto de festa, ou pro seu biotipo. E aí também, pra você não se frustrar, se esse momento de chorar não acontecer. Porque às vezes não chora, ou não tem crise de riso, porque não é todo mundo que chora, tá gente? Eu mesmo não chorei. Eu tive gargalhadas, né? Eu fiquei muito feliz. E às vezes você demonstra de outra maneira a sua emoção, né? Enfim, mas pra você não ter essa frustração, nenhum tipo de frustração, você precisa estar no caminho certo. E pra você ter esse caminho, você precisa de um guia, de um direcionamento. Eu, como consultora de imagem, criei esse método pra isso. Eu não posso estar aí com vocês, com todas vocês. Então eu criei um método pra conseguir alcançar todas vocês e estar presente de alguma maneira. Então acesse lá e entenda passo a passo da busca pelo seu vestido ideal.